Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal seguinte Tava vendo no TikTok, no Instagram, etc e tal E reparei uma parada Que, o que que tá acontecendo com esses aplicativos? É só a gente postando coisa de política É só a gente postando coisa, xingando o governo Apoiando o governo Xingando a oposição, apoiando a oposição É só a gente postando coisa de que fulano trazou com fulano Fulano fez tal isso, fulano fez aquilo Fulano falou isso, fulano é aquilo É só ódio, é só raiva, é só notícia ruim E umas gostosas dançando de lingerie Todas gostosas dançando a mesma dancinha Uma gostosa posta uma dança As outras gostosas vão lá e copiam Tudo maria vai com as outras Essa parte das gostosas de lingerie dançando Ótimo, excelente Mas pelo menos, dançamos dancinha original Procurem descobrir uma música que vocês gostam de verdade Procurem dançar uma música Vocês vão gostar mais É pro bem de vocês Ouvir uma coisa que vocês realmente gostam Que vocês realmente se identificam Tentem criar a própria coreografia Tentem ser vocês Tentem ser originais, criativos É bom pra vocês mesmos, certo? Então, continue e quanto mais melhor Mas a questão é a seguinte Eu vejo também no Facebook No Twitter No Youtube e tal Milhares de pessoas reclamando Da Rede Globo Reclamando do SBT Reclamando da Band Da Record Dos canais Dos programas que passam na televisão Reclamando dos vídeos do Youtube Que é só política Que é só morte Que é só isso São as mesmas pessoas Que estão postando as paradas No TikTok No Koai No Instagram No Twitter Porra Você tem a liberdade De criar um perfil Seja aqui no Youtube Seja no Instagram No Twitter No Facebook No Koai E etc e tal Qualquer aplicativo for Você tem essa liberdade De criar esse perfil Nesse perfil Você tem essa liberdade De criar Você tem a liberdade De postar o que você quiser O perfil é seu É sobre a sua vida Não exatamente Sobre a sua realidade Porque a realidade É fora do mundo virtual A realidade É no mundo carnal A realidade É no mundo Aqui nas três dimensões Não é no mundo Fantasioso da internet Então Você tem a sua liberdade De postar tudo O que você quiser Na internet Criar o mundo Que você quiser Criar o jeito Que você quiser ser Criar tudo O que você quiser criar Você pode criar Na internet E Você tem esse espaço Em todas as suas redes sociais Você pode ter quantas redes sociais quiser E quantos aplicativos quiser Você tem esse espaço Para postar O que você quiser Postar seus pensamentos As coisas que você gosta As coisas que você não gosta Postar as coisas da sua vida Postar as coisas que Você imagina Que você nunca viveu Postar tudo Você pode postar qualquer coisa Pode postar coisas boas E coisas ruins Por que ficar perdendo tempo Se ocupando E postar coisas ruins Sendo que você pode Postar coisas boas Por que não postar A banda que você gosta Banda nova que você descobriu Música nova Da banda que você gosta Por que não postar Sobre o filme que você gosta Sobre o livro que você está lendo Sobre coisa nova Que você aprendeu No seu trabalho Sobre um estudo novo Que você aprendeu Na sua profissão Por que não postar Coisas boas Porque essa necessidade Essa preocupação Só é postar crítica Só é coisa ruim Só é coisa negativa Só é notícia ruim Só é pontar o dedo Para os outros E julgar os outros E falar que fulano é isso Fulano é aquilo Fulano é aquele outro Pô Será que o tal Dos esquerdistas Acertaram mesmo Quando eles falaram Que não era para votar No Bozo Que a galera Votou no Bozo Fez o Bozo Ser presidente E agora ele trouxe a ditadura Porque a gente está vivendo a ditadura Tem censores Analisando E proibindo temas Com os quais Você não pode brincar Igual eles faziam na ditadura De proibir músicos De escrever músicas Sobre certos temas Só que agora São humoristas Que não podem fazer piada Existem humoristas Sendo processados Por fazerem piada E isso é ditadura A galera da esquerda Tinha razão O Bozo trouxe a ditadura Nós estamos vivendo a ditadura Mas isso aí é política Eu não quero falar de política E esse vídeo Porque esse vídeo Não é sobre política Porque eu estou justamente Criticando a galera Que fica falando Dessas coisas Que eu estou fazendo Agora no vídeo Mas enfim Não faça como disse Raul Seixas Não sustente parasitas Anule seu voto Justifique Você está na sua cidade No dia da eleição Vai para a cidade vizinha Justifique seu voto lá Você não perde nem Cinco minutos na fila E no seu voto Não vai nem para um lado Nem para o outro Então o que que rola A democracia É de você ser obrigado A votar Não tem como falar isso Falta só o nome de palhaço Se é democracia Por que que é obrigado Se é obrigado Não é democracia Então Continuando O principal Voltando Para o texto Voltando ao assunto Do vídeo Por que não postar As coisas boas Em vez de postar As coisas ruins Para que ficar compartilhando Fornecendo Só essa energia ruim Essa energia negativa Essas coisas Você se sente bem Você se sente bem Lendo Vendo Só sobre essas merdas Postando Só essas merdas Você se sente bem mesmo Postando Você precisa de criticar alguém De falar que você não gosta de alguém Falar que você é inteligentão Que você é um espertão Que você sabe que Fulano é mentiroso Que fulano é corrupto Que fulano é isso Que fulano é aquilo Você precisa mesmo disso Sério Acho que você precisa Talvez de um terapeuta Um psicólogo Não vai fazer mal Talvez amigos Família Alguma coisa assim Talvez te ajude a melhorar Te ajude a ver Que talvez seja muito melhor Você postar Coisas boas Postar As coisas que você gosta As coisas que te fazem rir As coisas que te fazem Se sentir bem E as coisas Que te fazem se sentir bem O que que são As coisas que te fazem Se sentir bem Que música que você escuta E você se sente bem Que filme que você assiste E se sente bem Que esporte que você assiste Ou pratica E se sente bem Que livro que você lê E se sente bem Que coisa que você faz Na sua vida Que te faz se sentir bem Isso ainda é melhor Pensar nesses lados Postar essas paradas Fica aí o questionamento Não quero dizer Que sou dono da razão Nem exemplo Para ser seguido Nem nada Só alguns pensamentos Vagos aqui Em mais um dos vídeos Aqui do canal Que não sei se tem gente Que acompanha o canal Sinceramente Que tem pouquíssimas Visualizações Eu nem fico olhando direito Essas paradas Mas se tem alguém Que acompanha o canal E vê a maioria dos vídeos Aí sabe que o canal Não tem Pé nem cabeça Não tem lógica nenhuma Entre um vídeo e outro E é essa a ideia Paz pra todos Fui Tchau Tchau